Oi, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem. Eu venho aqui com mais um vídeo de mais uma produção, de mais uma cliente e... Também assim, um mal que vem pro bem, você já ouviu falar do mal que vem pro bem? Pois é, esse aqui é um mal que vem pro bem. Mas assim, eu acredito muito em Deus, em tudo que eu faço. Uma mulher entrou em contato comigo e ela já era, tipo assim, ela veio de uma cliente minha. Me pediu um jogo de cozinha, eu fiz com muito carinho. Demorei um pouquinho pra entregar, não vou mentir por causa que eu tava numa correria só. E agora eu tô de férias da escola, mas eu trabalho na escola também. Então assim, tava uma correria grande na escola, então não tava tendo muito tempo pra fazer crochê. Mas assim, eu fiz o jogo de cozinha do jeito que ela queria. Só que ela ficou me enrolando mais de mês pra pegar a encomenda e não pegou. E aí com isso, eu fiquei com esse jogo de cozinha parado aqui em casa. E aí surgiu uma cliente que entrou em contato comigo, que já era minha cliente antes, perguntando se eu tinha uma coisa a pronta entrega. Eu disse, não, eu tenho um jogo de cozinha. Aí eu mandei a foto pra ela do jogo de cozinha. Ela, não, então tá bom. Eu vou ficar com ele, mas aí você vai fazer mais peças pra mim. Então assim, acabou que demorou um pouco mais pra sair e tal, mas assim, graças a Deus, ainda saiu e saiu com mais peça, né? Com mais produção. Então isso pra mim foi um mal que veio pra bem, né? Acredito eu. Esse verde, meninas, é o verde Jade da Eco Brasil. Então é um verde bem mais bonito. Eu vou tentar deixar a foto do jogo de cozinha também, que não tá aqui. Tá ali, como eu já mostrei ele antes, eu falei, eu não vou mostrar ele de novo. Mas eu vou deixar uma foto pra vocês verem qual que é o jogo de cozinha. O jogo de cozinha, ele tá no cru, com essa cor, só que o barbante tá em uma cor mais... Não tão bonita como esse aqui tá. Esse aqui tá bem mais bonito, sabe? Esse aqui é aquele modelo simples mesmo, ela falou que queria um simples, assim, bem tradicional. Ela já comprou de mim antes desse modelo. Aí ela pediu dois dessa cor, que no jogo de cozinha é cru com essa cor e com essa. E aí ela falou assim, cara, se eu quero dois pra mim pôr no meu banheiro. Dois da cor dessa cor e dois dessa outra cor. Aí eu fiz pra elas também, não. Dois de cada cor. Tá? Aí ela vai usar o jogo de cozinha e aí mais esses dois pra ela colocar no banheiro. Porque ela não gosta de jogo de banheiro, ela gosta de tapete, assim, pra ela colocar no banheiro. Gente, essa cor é a... Oh, meu Deus, eu vou deixar passar. Deixa eu lembrar a cor. Que cor é essa? Não é terra. Ah, lembrei, meninas, é a Havana. A cor Havana da Eco Brasil. E a cor verde jate, tá? Os tapetes, eles ficam praticamente do mesmo tamanho. Então, eu vou medir um. Eu preciso medir todos e vou pesar, acho que todos. Que aí a gente tem uma noção. Eu peço uns metros, é... Aqui, ó. A medida deles ficou de... 73 centímetros por... 50 centímetros, meninas. 73 por 50. Eles praticamente ficaram todos os meus tamanhos. Eu vou estar pesando um pra vocês verem qual que é o peso de um. Se ficou um pouco mais pesado ou maneiro, foi outra coisa, tá? Um trechinhozinho, eu acredito que sim. Esse aqui ficou pesando 338 gramas, tá? E os quatro ficou pesando... Deixa eu ver... Lembrando, meninas, que ainda... 1,3 kg. 1,3 kg. Meninas, lembrando que eu ainda estou pagando 26 reais no quilo do barbante aqui, tá? E eu não compro muito pela internet, compro mais perto de casa mesmo. Eu tenho amizade com a menina do armarinho, muitos anos. Então, assim, eu já tenho uma amizade com ela, eu gosto de comprar com ela. Porque sempre que chega novidade, sempre que chega barbante novo, ela me manda mensagem. Ela separa pra mim com muito carinho. Então, eu prefiro comprar com ela, tá? Aí, então... Esses tapetes, eu cobrei 35 reais a unidade pra cliente, tá? Como não tem nenhuma aplicação, nem nada, eu cobrei 35 reais. Tá bom? E mais o jogo de cozinha, né? Que tá ali guardado. Que ela também ficou com o jogo de cozinha. Então, é isso, meninas. Passando só pra mostrar pra vocês a minha produção. Espero que eu sempre possa estar mostrando. Eu tô ali também com um porta... Papel higiênico. Eu vou tentar mostrar ele... Eu acabei de finalizar ele hoje, mas eu vou tentar mostrar ele pra vocês na próxima encomenda. Ou então em alguma outra produção. Na próxima produção que eu tô fazendo, eu tô fazendo um tapete também, que é com Fabrinha de Barbante. Eu quero mostrar pra vocês. E... Então... Eu vou dar mostrando junto com ele essa outra encomenda, tá bom? Então é isso, meninas. Espero que vocês estejam bem, crochetando bastante, né? Sucesso pra gente. E vamos que vamos. Deixe seu like, por gentileza. Compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva. E logo, logo estarei mostrando mais produções pra vocês. Pra incentivar. A gente já tá trabalhando. A crochetar que isso aqui, gente, é muito bom. Além de uma terapia, ajuda a dar uma renda extra, sim, pra gente. Por mais que eu trabalhe em outra profissão. Mas isso aqui me ajuda muito, tá? Então é isso. A gente já tá trabalhando.